E aí pessoal, estamos aqui, Águas Calientes, o clima desértico, muito legal, lembra como se eu estivesse no Texas, um lugar assim, é incrível, olha as montanhas, girinho hoje para a gente soltar as pernas, amanhã é o dia do Gustavo andar na pista, o primeiro da equipe a representar o time, a gente aposta muito nele, como a gente conversa, fazer o melhor dele, independente do resultado, acho que isso que é o principal, a Belê e eu largamos sábado a uma da tarde aqui do México, isso seria as 4 horas do Brasil, mas é bem legal, a altitude a gente sente bastante, é muito importante a gente girar, soltar as pernas, uma cadência mais alta, e eu acho que é muito importante estar com o cronograma todo conectado, horário de treinamento pan-americano, é como a Copa do Mundo, existe horários para cada categoria treinar, e também, a gente tem que fazer, trabalhar junto, em conjunto, tanto a equipe como a confederação, que é, vocês estão me vendo com o pessoal do Brasil, eu vim integrante da seleção, mas estou reunida junto com meus companheiros de equipe da UDAX, e eu também acho super importante essa conexão, nós estamos juntos, cozinhando juntos, um chalézinho bem legal, e isso é muito importante. Agora com o Gustavo, famoso Galalau, e ele vai ser o estreante, né, primeiro a competir, o que você achou da pista, Jans, e hoje é dia de girar, né, um dia antes da prova, manter a rotina, fazer nada diferente, setup da bike já está tudo feito, o Rodrigo já deu a revisão, deixou as bikes tudo a ponto de bala, realmente, e amanhã, qual o objetivo seu, sua estratégia para a prova? É, amanhã, estou tentando fazer uma boa prova aí, ficar entre os top 5 do Panamericano, e a bike já está do jeito, dando o último girinho, soltando as pernas, que vim com a raída, e é isso aí, bora lá, valeu! Valeu, galera, é isso, fiquem por dentro um pouquinho mais para os bastidores da equipe Corinthians UDAX. E aí, pessoal, hora de abastecer as crianças aqui, que como pra caramba, todo mundo se divertindo no Walmart, gigante, eletrônico, tudo, dá até para fazer a feira, a gente quer comprar um chapéuzinho, comprar um chapéuzinho ali para você, Gustavo? Boa! Que bonitinho, hein? E aqui a gente está, ó, Gatorade, Powerade, para hidratar bem, proteíninha, sabe que o pessoal gosta de ovo? Batata doce, pãozinho, uns cookies para a galera no pão de apoio, algumas lembrancinhas para o pessoal, mas é isso, vai lá, Gustavo, leva eu! Bora! Hora de divertir, vamos lá que está chegando amanhã, alguém compete aí, hein? Amanhã é dia, hein? Uhul! Olha as gordice, pode não! Tchau, 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 lili! Eu quero! Bem, é isso, tem de tudo aqui, dá para passar o dia inteiro, é bom ver se quando eles vão umas coisinhas para você ficar experimentando, né? Bem, pessoal, vamos lá, divertindo um pouco aqui no México e, ó, vou comprar a camisolinha, ó, que tal, amor? Está bonitinho? Quer não? Estou doido! Bem, pessoal, hora do jantar da equipe, compartilhando a cozinha aqui com a Lele, a Lele está fazendo um macarrãozinho, eu fiz muita coisa, nada, joguei laranja no limão, no pano. Mas está bonitinho aqui, ó, legumezinho, salada de... salada de fruta, não, salada normal. E é isso, um pouquinho dos bastidores. Pessoal, bem, estamos aqui em Agas Calente, na cidade de México, um quinto pano de saudades reunida para... primeiro pano de entrada, todo mundo junto, viagem foi longa, acabou com suas conexões, mas está bem legal, como aqui, a gente está com um chalé, mais ou menos 15 a 20 km da pista, então a gente pode ficar tranquilo, cozinhar, fazer tudo mais, um ritmo mais tranquilo. A pista é bem técnica e 100% natural. Vamos ver com o pessoal o que eles acharam. Gustavo, o que você acha um pouco da pista? Você é o primeiro a competir? Cara, a pista, achei muito legal, uma pista assim, que mudou muito bem, ela tem uma subida bem longa, de 2,4 km, e é praticamente uma subida, uma descida, a pista, e a descida é um walkguard natural, muitas pedras, a bike bate muito, mas é isso aí. Bom, vamos acelerar, que sexta-feira, às 2 horas, às 3 horas da tarde, vai na barbada oficial, aqui na Fondamentão. É, deixa eu ir mais perto da Lelê. Bem, a Letícia vai estar a única da equipe que vai estar competindo com a Hasteio, Lelene, o que você sentiu, qual a diferença da bike, que te ajudou na subida, como é que está? Então, eu estou bem adaptada com a Hasteio, resolvi fazer a minha escolha para o Panamericano, mesmo sabendo que ia bater muito com a Hasteio, e acredito que deu certo, porque, como o Gustavo disse, realmente é uma subida, uma descida, apesar de os obstáculos serem bem natural, tripida bastante, mas acredito que vai dar certo. E achei bem legal, está tudo muito legal aqui, junto com a equipe, a gente podendo cozinhar, poder compartilhar um pouco aí da experiência de cada um, e está sendo bem legal. Bem, é isso, nós vamos capturar tudo com o nosso TCL, já está em mãos nossas e também com o nosso mecânico, que está no apoio, dando todo o suporte, mantendo as bares todas alinhadas, revisadas, para não ter nenhuma eventualidade. Eu e a Letícia vamos largar no sábado, à 1 da tarde, o clima aqui é bem quente e árido, quem não conhece a altitude, a gente sente bastante, a altitude todo mundo sentiu no primeiro dia, querendo ou não, levamos 3 dias para adaptar. Então é isso, vou mostrando um pouquinho mais da nossa rotina para vocês, e um pouco dos bastidores da equipe Corinthians Aldantes. Valeu, hora de comer! Valeu! Tarduz! Estamos aqui agora, depois daquele almoço incrível, descansei bem, fiz uma sessão de complex, e a hora agora de dar uma tensão ativada no corpo, que mesmo que a semana de prova é sempre bom dar uma acordada. Estou praticando um pouco de funcionar o core, e trabalho para o braço, ainda mais pela causa da lesão. Estou fazendo bastante exercícios da fisioterapia, que o Henrique me passou, que é a Lume, é personal, então estou seguindo direitinho. Ali, vocês podem ver, tem um elástico pendurado, onde eu consigo fazer movimentos assim, lateral, bastante exercício meio que improvisando. Essa bolinha aqui, pressionando com as duas mãos, eu trabalho também a tensão do braço, esse elástico dá para fazer muita coisa, a pessoa do comitê me deu. Essa bolinha que você fica, trabalha muito o punho, e você vê como é que você... Eu sou muito melhor na mão direita e esquerda, a minha não tem sintonia nenhuma. Meu tapetinho, que me acompanha, protege minhas bikes, sessão de core, bem legal. E é isso, o ambiente que a gente está, é esse, o senhor Gustavo está ali mexendo na suspa dele, dando uma regulada, o fit pessoal dele, depois que o Rodrigo deu uma geral em todas as bikes, deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é do Kilder, que vai correr na Master, da Lelê, essa é a minha, e essa é do Gustavo, que vai correr na sexta. O Kilder vai estrear aí, vai ser o primeiro a largar. E é isso, pessoal, vamos lá, deixa eu continuar meus exercícios aqui, e acompanha um pouco mais nossa rotina. Música 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 Obrigado.